É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá debendo Se não paga, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o parça tem nem o que comer Pra querer ver É o que cê se pergunta, né filha da puta? Porque não carregou nas costas o peso da labuta Nunca teve uma irmã tirada de puta Por usar roupa curta Entende tudo, esse é o peso da luta Esse é o peso da luta Filha da puta Da rirada enquanto o gueto chora Filha da puta chora enquanto o gueto dá risada E se o Bela explode, conta forte É festa na quebrada E pros amigos que é desfalque Ficou na memória Acostumado com o gosto de uma vida maga Uma harmonia nova, tudo a bomba que estoura E pro governo que nasce o dia A contada é fraca Não tem lazer, não tem cultura e nem no hospital da hora A gente perde sendo um alvo de opressão e raiva A gente trampa pra cara em troca de esmola A gente só ganha atenção quando é na tela Tudo da tela no pau Cantando funk ou jogando bola Vocês de graça pra favela, um branco de desgraça Cês é o câncer que destrói a falar e afora Vocês tão vendendo o Brasil pra chupar Pá do tio Sam Agora o mônus vão detendo, se foca com os dólar O Trump é pau no c... O Bolsonaro é pau no c... Nós é a maioria Eu quero ver bater de frente O Brasil tá de pé Os ídios tá com raiva E a favela tá formada E é o elo na corrente Então vai feita Avisa que é o funk Avisa que é o funk Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei Que ia ajudar quem me desmereceu Mas a vida passa, a gente vai ficando velho Inteligência é ter paciência e saber perdoar E eu ainda vejo o mundo melhor Sem ter fome e ninguém na pior Pé no pai Eu ainda vou ver a favela tirando uma onda Não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca Não paga de biruta Se mosca a norte pega na curva Pé no frio ajuda quem tem que ajudar Falsidade jamais Nosso bonde é raiz e é paz E progresso pra todos os demais Que na banca soma Acende uma bomba Acende uma bomba Vai pra luta que a luta Inteligentemente é a GR6 O menino tava no problema Inimigo, ódio do sistema Jogar da magia do mundo E pra mim já gerou mais um assunto Enquanto uns conta, outros ralam pra ter o que comer Enquanto uns curte, outros lutam pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui Viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Ó Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa, parta Quem sonha o dia? Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto, não é ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto, TV, rádio e internet É o funk Vido um barraco de madeira, lama, pala, fita Me recusei todo momento, seco adjuvante Pra quem é fraca, a vida é dura, eu sou o protagonista Ignorei o vento, não baixei o meu semblante O crime tentou seduzir, porém não conseguiu Tomei em quadros abusivos por causa da cor Meu pai me viu como uma doutor motoril, sumiu E o fardo mais pesado, minha veia que carregou Hoje é naveira, robôzão e uns boot bonitão E o bobo tá valendo bem pra lá de um barão É clave na dedeira, o pigente com o cifrão E o escuzão é desaforo pros cuzão Tão esquecendo de Deus, que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu, vai voltar e a cobrança é sem dó Tão esquecendo de Deus, que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu, vai voltar e a cobrança é sem dó Eles falam que preto e dinheiro não combinava Eu vou provar o contrário nas minhas palavras O que o preto não combina é com a madrugada Porque se os polícia pega é a mesma pai assado Giroflex da sirene não me assiste em nada Porque a loira tá no toque e é habilitada Exemplo de superação, inspira nos quebrada A da melhora pra coroa, mas sem dar mancada A da melhora pra coroa, mas sem dar mancada A da melhora pra coroa Pode puxar na capivara que não vai dar nada Pode puxar na capivara Joga no peito a cobrança de ser favelado De andar com o vidro baixo e eles vim parando É que esse pai chegou a época dos PL safado Prometer pra minha favela o hospital do ano Joga na cara da madame, manda ela descer Seu opinião que ele também foi ser trabalhador É que esse pai entregou currículo E o filho do boizão mandou ele meter mágica Só por ser pobre e favelado Eu sou mais uma voz periférica da comunidade Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal Haddad Pra favela os popstar é o raridade pá O neguinho do cacheto e o mestre do parque Olha o tormento, é um tapa na cara Por causa de terra, vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo peito no poder, cê entende minha brisa Olha o tormento, é um tapa na cara Por causa de terra, vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo peito no poder, cê entende minha brisa Só imagina se nesse exato momento Eu tivesse com o cavalo jogando a peça pra cima Ou então se eu tivesse pulando o seu muro Roubando toda sua joia, rendendo sua família E se na hora que você parasse o carro no farol Era a creche que o delinquente queria E se eu deixasse de lado a pipi o cerol Abrisse uma loja de droga, montasse várias franquias Lixo esse sistema que é feito de pilantra Só de pensar no governo, ódio me dá tédio Eles exigem que você grite só pra ter dor de garganta E depois ele quer te vender o remédio Imaginar eu trocando tiro com a polícia Imaginar eu passando no plantão das seis Só de que o funk vem com tudo na minha vida E hoje o VG tá aqui cantando pra vocês Imaginaram eu vendendo droga na lojinha Imaginaram só que não foi dessa vez Às vezes a favela o funk tá mudando vidas E hoje o elenco lança hit pra vocês Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Então lá de frente, não liga pra gente rastra do caralho Favela pede paz, cultura e muito mais Manchetes e jornais, fala nada com nada Se eles não faz, nós faz, juntos somos capaz Só pensa o nosso pai, olha aí pelas quebras A plebantia quer ver o que se destruir Tu ainda não se ligou que isso é mais clara Nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco Filha da puta, tão de atinaba, capurada E se o mar cair, vou ter nós que afunda E muitas vezes nós tem culpa nessa palhaçada Não vem de volta, é você que aperta a una E nada muda na cupulita, vem lá na quebrada Cantei pra favela, sorri, chorei, pois nunca mudou